A maior parte do sofrimento da tua vida vem de tu se preocupar demais com coisas que não importam tanto assim. Disse D.O. Carnegie no livro Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver. E Sêneca, o filósofo do estoicismo, concorda. Ele nos diz, sofremos mais na nossa mente do que na realidade. E essa é a verdadeira causa do sofrimento da tua vida. Tu se preocupar, a tua percepção das coisas. Primeiramente, é essencial tu entender de onde vem a tua ansiedade e preocupação. Mas Katem, eu sei de onde vem. Da minha namorada, das minhas provas, da minha esposa, da minha família, do meu trabalho. Calma, tem que entender a verdadeira raiz. O ser humano como animal, como espécie, a gente tem a tendência, tem uma necessidade de sentir que a gente tá controlando as coisas, de se sentir aceito e de ter uma certa rotina. Por quê? Porque, veja só, durante a nossa evolução, nosso cérebro, nosso corpo, nossos sentimentos se adaptaram a querer sempre se sentir aceito. Por quê? Quando tu tá sozinho, quando as outras pessoas não gostam de ti, quando tu não é aceito, numa tribo, numa perspectiva evolutiva de como a gente era na natureza, tu tem uma chance muito alta de tu morrer. Então é natural sentir sentimentos muito fortes de ansiedade, de nervosismo, de preocupação quando tu tá sozinho, quando a tua namorada termina contigo, quando tu tá sem amigos. Porque evolutivamente isso era um sinal de grande perigo, já que os humanos precisavam caçar em grupo e viver em tribo. Então isso pode ser uma grande razão da tua ansiedade, e a gente vai falar sobre ela. Uma das outras grandes causas da ansiedade é a necessidade de controlar as coisas, saber as coisas, ter ordem. Quando tu do nada descobre algo muito chocante, isso gera muita preocupação e ansiedade. Quando tu tá trabalhando, escrevendo teu livro, do nada tu descobre que tu vai ter que escrever muito mais do que tu achava, isso gera uma grande ansiedade, tu fica muito nervoso, porque é uma coisa nova. Essa coisa nova cria vários problemas pra tu ter que lidar. E o nosso cérebro, o nosso corpo tá acostumado a querer ter controle de tudo, e a tua busca por ter controle de tudo vai sempre te gerar muita ansiedade. Porque tu nunca consegue ter controle de tudo, tu acha que tu tem controle de tudo, tu vive nessa ilusão, e daí tu descobre que tem outras coisas, e isso acaba virando uma bola de neve de preocupação. E a próxima coisa é rotina ou consistência. Mesmo que tu seja uma pessoa que dorme em horários diferentes, viaja pra vários lugares, tu pode achar que tu não tem uma necessidade de consistência, mas de certa forma tu tem. Talvez tu não tenha necessidade de uma rotina de hora pra dormir, ou acordar, ou de lugar pra estar, mas algo na tua vida tem que ter uma certa rotina. Por quê? Porque o seu irmão não gosta de ter controle, e ele gosta de saber o que vai acontecer. Surpresas, às vezes, podem tirar muita ansiedade. Mesmo que seja uma surpresa boa, ela gera um pouco de uma ansiedade e de um nervosismo. Então, se tu todo dia fala com uma pessoa, com a tua namorada, e um dia ela não te liga, isso gera uma certa ansiedade, gera uma preocupação. Se todo dia tu faz tal coisa, e do nada essa coisa não acontece, isso gera uma certa ansiedade ou preocupação. Então, essas são as principais causas de ansiedade que são difíceis de lidar, porque são praticamente biológicas, e são parte do nosso sistema de defesa. Então, saber que elas existem, e saber identificar elas, vai te ajudar a lidar com elas. Detalhe, que outras construções sociais, como ter de ser magro, ter de ir bem na escola, ter de ser bonito, ter de ser um homem de sucesso, geram ansiedade, porque se tu não conquistar essas coisas, as pessoas vão te achar estranho e as pessoas não vão te aceitar. Então, todas as construções sociais que, desde pequeno, as pessoas colocam na tua cabeça, a gente tem que ir do bem no Enem, tu tem que estudar no colégio, tu tem ansiedade com essas coisas, porque se tu não conseguir elas, vai atacar a tua causa biológica de ansiedade de não te aceitarem, não te quererem, não gostarem de ti, e tu ser uma pessoa isolada. Então, todas as sociedades que tu constrói por causa de propaganda, por causa da TV, por causa de pressões que tu põe em ti mesmo para ter sucesso, o medo delas é as pessoas rirem de ti, as pessoas acharem que tu não é tão bom, e tu ser excluído socialmente e sofrer esse bullying, porque ser humilhado é um dos maiores medos humanos, passar uma vergonha gigantesca. Ok, como parar de se preocupar, como lidar com essas ansiedades? Primeiramente, eu não vou mentir para ti, eu vou mandar a verdade, a verdade que os outros youtubers, outros influencers, não iriam te dizer. O primeiro passo é adquirir poder, porque tu vai sempre estar ansioso se tu não tem poder, se tu não tem dinheiro, se tu não tem força, se tu não é confiante em ti mesmo. Tu vai estar sempre ansioso que alguém vai te bater, que tu pode ser roubado na rua, que teus pais vão te chutar de casa porque eles não gostam do teu trabalho, e não importa que dica eu dei aqui de mentalidade, não adianta, tu pode ter a melhor mentalidade que for. Tu vai continuar ansioso de que se tu quer ser um artista, teu pai te chute de casa e tu não tem o que comer. Então, o primeiro segredo para tu realmente conseguir melhorar na tua vida e não ter tanta essa ansiedade é fazer dinheiro, ter um pouco de força e ser uma pessoa capaz. Pô, tu sabe cozinhar para ti mesmo, tu tem a tua CNH, tu tem um pouquinho da tua graninha, tu sabe falar outra língua, tu conhece algumas pessoas, tu é um adulto capaz, assim, tu tem confiança na tua, tá ligado? Não tem nenhum chefe aí que vai poder ficar te xingando, te xingando, xingando e tu não pode ir lá e dizer, não, não, pô, tu não pode falar assim comigo, pô, me demito, pronto. Então, esse é o primeiro passo, adquirir o mínimo de poder. Eu não vou mentir para ti. Tu vai sempre ter ansiedade e medo se tu não tiver poder. Logo depois de ter o mínimo de poder, porque muitas pessoas têm poder, mas elas se fazem de beta e de pussa e ficam, não, não, eu não vou conseguir, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Elas se fazem. Mesmo tendo poder, a maior parte das pessoas continua se preocupando e tendo ansiedade. Quanto o cara aí, que já ganha 2, 3, 4 salários mínimos, ainda assim, sofre. Porque isso já é o suficiente. Entende? Ainda tem um monte de medo de tudo na vida dele e ainda se preocupa com um monte de coisa. Qual é a grande chave para isso? Absoluto foco. A tua vida como um carro. Quando tu nasceu, o teu nascimento é como o início de uma viagem de carro. E tu quer chegar em algum lugar. Isso é a opção tua, onde tu quer chegar. De repente tu quer ser que nem o Cristiano Ronaldo, de repente tu quer ser que nem o Messi, de repente tu quer ser que nem o Andrew Tate, que nem o Jordan Peterson, que nem o The Rock. Tu quer ser um grande músico, tu quer ser um grande professor, tu quer ser bilionário, tu quer ser youtuber, tu quer ser o que tu quer ser. Tu tem essa jornada. Se no meio do caminho arranham a tua porta, tu vai parar o teu carro, parar a tua jornada, pros teus sonhos. Difícil jornada. Pra ficar chorando porque arranharam a porta do teu carro? Não. Tu vai assim, pô, não tem o que fazer. Vou continuar o caminho. Mas e se estourarem o pneu cá? Tem, pô, aí o que tu vai fazer? Adianta chorar pelo pneu estourado? Não, meu. Tu vai sair do carro e constortar o pneu. Deu carne e fala sobre isso. Inclusive eu recomendo que tu lê esse livro, porque vai ser muito melhor do que qualquer coisa que eu vou falar no vídeo, é o livro realmente profundo, muito bem estudado, com parar de se preocupar e começar a viver, How to Stop Worrying and Start Living, do Dale Carnegie. E ele fala exatamente isso. Quanto mais tu foca em ações e atitudes pra resolver os teus problemas, em vez de ficar pensando no problema, melhor. E se tu não pode fazer nada pra resolver o problema, foca na próxima. Sério, se alguém tira o meu braço, alguém tira o meu braço. Caramba, eu não quero gastar um segundo pensando em como eu não vou conseguir mais digitar direito, em como eu não vou conseguir treinar, enquanto o meu shape não vai ficar estético. Sabe, ficar chorando e ficar se sentindo mal, por isso só vai destruir mais ainda a minha saúde mental. Eu tenho uma namorada pra cuidar, pra prover, pra construir uma família. Eu tenho um irmão que eu quero ajudar, eu tenho pais pra cuidar, eu tenho filhos pra ter, eu tenho dinheiro pra fazer, eu tenho seguidores pra inspirar. Sabe, eu tenho essas responsabilidades que também são sonhos e são coisas boas, não são coisas ruins. Não é uma pedra que eu tenho que ficar carregando essas pessoas, são coisas ótimas. E eu vou focar no que eu posso fazer. Porque eu não posso crescer o braço de volta. Eu vou perguntar pro médico, pô, tem como crescer o braço de volta? Pô, tem como colocar uma prótese? Se tiver, coloca. Bum, tchau. Quanto mais tempo tu passa chorando, coisas que tu não pode mudar, pior, meu. Pior. Então, focar em atitudes. Ok, Cátia, mas como? Eu fico ansioso mesmo com as atitudes. As atitudes, elas parecem muito grandes. Mas às vezes eu penso, tipo, tá, eu tenho que passar em medicina. Mas é muita ansiedade, e se eu não passar? E se eu não passar? Os lutadores de MMA têm conselhos pra ti. O que o lutador mais fala é, tu não pode pensar que tu vai perder. Tu não pode pensar que tu vai perder. Porque não é racional, tu não pode ficar pensando, mas e se o cara me der um soco, se o cara me der um chute, se eu perder, e se eu perder? Não. Seja racional. Pô, eu vou treinar a minha combinação, o cara é bom no chão, o cara dá uma joelhada muito forte. Pô, então eu vou treinar pra defender a joelhada. Pô, então eu vou treinar pra defender a minha queda. Mesma coisa pra tu que passar no vestibular de medicina. Pô, eu quero passar no vestibular. E se eu não passar? Seja racional. Não seja emocional. Racional. E se eu não passar? Por que eu não passaria? Qual seria a causa? Pô, eu não passaria, porque eu tenho uma ansiedade muito grande, cara, que eu fico nervoso na hora da prova e esqueço tudo. Ok, tu fica nervoso na hora da prova e esquece tudo. Vamos lá. Tu tem um branco. Vamos tentar resolver isso? Pesquisa na internet o que fazer quando tem um branco. Conversa com o chat-GPT. Conversa com o terapeuta. Vê se tu pode tomar um calmante. Toma atitudes pra tentar diminuir a chance de tu ter esse branco. Pior coisa é tu ficar pensando, vou ter um branco, vou ter um branco. Aí que tu vai ter o branco. Entende? Se tu tem algo muito importante pra fazer na tua vida. Pô, eu tenho medo de passar. Pô, sou muito ruim em redação. Foca em estudar redação. Resolve o problema. Ah, mas é um problema que não tem solução. Então não tem solução. Se não tem o que fazer sobre um problema, não gasta uns segundos se preocupando. E se o problema é muito grande e ele te dá medo, divide ele em etapas. Tu não quer passar no vestibular de medicina. Não, não, não. Um dia de cada vez. O Carnegie nos diz isso. Não fica passando pra pensar em vestibular de medicina. Isso é muito difícil. Não fica pensando em ser bilionário. Pensando no que tu tem que fazer hoje. Eu não fico pensando, meu Deus, como é que eu vou dar um jeito de ter um canal com 10 milhões de inscritos. Eu penso, só no vídeo que eu vou fazer hoje. Eu vou fazer o melhor vídeo que eu posso hoje. Amanhã eu vou fazer o melhor vídeo que eu posso amanhã. E cada dia, cada dia. E eu não sei o dia de amanhã. Mas hoje eu vou dar uma melhor. Amanhã eu vou dar uma melhor. E todo dia de noite eu vou pensar, o que eu fiz hoje que eu quero continuar fazendo que foi bom? E o que eu fiz hoje de ruim que eu não quero fazer amanhã? E todo dia eu melhoro um pouquinho. E um dia acontece. Um dia acontece. E a gente usa futebol, cara. O cara joga o melhor que ele pode todos os dias. Tu não vai chegar numa criança que sou anjo de seu jogador e ficar botando pressão pra ela em como é que ela vai entrar no Real Madrid. Baixa a bola, bro. Joga o melhor bola que tu pode hoje e dá o teu melhor. Amanhã dá o teu melhor também. E vá, pô. Faz um plano, segue o plano. Quebra em etapas. E é isso. Se tu quiser saber mais informações sobre... De novo, eu recomendo muito a leitura do Como Fazer Amigo. Comparar de se preocupar e começar a viver. Do mesmo autor de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Aqui no link na bio eu vou tentar colocar o link no meu Discord. Academia Veritas. Se tu pesquisar no Google Academia Veritas Augusto Katten. Tem o link do servidor de Discord. O servidor de Discord é completamente de graça. Então é muito legal. A gente tem uma comunidade bem forte lá com o Cal, com tudo. Com bastante conteúdo no Discord ali. É bem massa. E me segue no Instagram, Augusto.Katen. Vou tentar colocar o link também. Eu respondo o caixinho de perguntas e ponho outras informações lá.